Música Sofrendo foi, mas em silêncio Levando a cruz de todos nós Não resistiu e foi fiel ao Pai Cumpriu então o Seu querer Ele deixou a Sua glória Desceu ao mundo, Ele salvou Tomou pra si as minhas dores Ele sofreu, mas reviveu Maior amor, maior amor Morreu por mim, meu Salvador Não há amor maior que dar a própria vida Por alguém, por esse amor eu livre estou Não há no mundo maior amor O meu amor não é perfeito Perfeito é o Seu que me conduz Me aceita sim, com meus defeitos Restaura a promessa que eu quebrei Mudou a história pra que eu possa ter A esperança pra viver Venho mostrar com esse gesto Que a minha vida tem valor Maior amor, maior amor Morreu por mim, meu Salvador Não há amor maior que dar a própria vida Por alguém, por esse amor eu livre estou Não há no mundo maior amor Não há no mundo maior amor Maior amor, maior amor Morreu por mim, meu Salvador Não há no mundo maior Amor amor, maior amor Amor amor, maior amor Amor amor, maior amor Não há no mundo maior amor Não há no mundo maior amor Que dar a própria vida Por alguém, por esse amor eu livre estou Amor amor, maior amor Obrigada.